Papel e caneta na mão que está no ar, cozinhando com você, com o dentista Evelyn Coelho. Romanza, você totalmente satisfeito, apresenta o nosso quadro de maior sucesso, né, cozinhando com você. Minha cozinha, que ser linda aqui na Romanza, você pode ter uma cozinha muito mais bonita que a minha. Só vem pra cá, nós temos um sistema de pagamento diferenciado, dividimos em várias vezes e até financiamento pela caixa. E, aliás, nós temos uma grande cartela de arquitetos que ajudam você a planejar melhor o seu ambiente. Romanza é ter a certeza que você está sempre satisfeito. Vem pra cá, procura minha amiga Marilândia Vargas e os profissionais que aqui estão, que eu tenho certeza que você vai gostar demais, que tem referência em modulados e planejados. Já serva da Romanza. Pequeno grande dentista, eu estava sentindo saudade sua, Evelyn Coelho. O que você vai fazer pra gente hoje, cara? Você tem que fazer umas palavras que você chega e fala assim, Fábio, deixa comigo, deixa comigo, eu deixo com você, que você é igual aquele shopping, surpreendente. Vamos embora. Não, primeiramente é um prazer retornar no seu programa. Sempre, pô, pelo amor de Deus, eu sei de casa. E depois, pô, eu recebo o convite de você pra vir fazer um prato aqui e me pegou assim, meio atarefado. Mas eu não poderia deixar comparecer. Obrigado, meu amigo, eu sei que você tem consultório, tem um monte de clientes, saiu a mil. Projetos agora, curso fora da cidade, seu estágio, entendeu? Então, como eu te falei, pro lado da correria, eu sou acostumado a fazer esse prato aqui na churrasqueira. Churrasqueira? Eu gosto de fazer churrasco. Quando estou com os amigos, parentes, mas eu costumo colocar esse prato escondido lá. Na verdade, não é um prato, eu coloco esse prato no espeto. Aham. E deixo ele lá no alto da grelha. Longe dos óleos de aviões. É, só dourando ali. O que que é? É, na verdade, é um prato que eu meio que inventei. É um bife rolê com alho enrolado, recheado com queijo lac-free. Tá aqui, pra vocês verem a peça do queijo lac-free, tá aqui, ó. Um queijo sem lactose pra vocês aqui, quem tem problema de ingestão, é uma boa pedida. É bem simples, alho, queijo e o sal do Himalaia. Agora, o sal do Himalaia também, é que tem menos sódio, enfim. E pra acompanhar... O que que vocês acham disso aqui, gente? O que que vocês acham disso? Parece um inserrano. Parece, quem tá olhando em casa, ó. Hum, queijinho, mentira, batata doce. É mole? Você cortou a batata doce? Com? Cadê o cortadorzinho? O cortadorzinho. Tá por ali. Bem, mas tem que ir no cortador. Aqui, está aqui. Aqui, ó. Tem isso aqui? Aí ele pegou a data doce e foi. Não tem muita tarinha pra com cozinha não, tá? Tá ainda, né? Foi, tá bom. E você vai levar pra ver a chips na airfryer, que todo mundo conhece, que é aquela famosa que faz fritadeira sem óleo. Pode pôr aqui dentro? Pode. Então vamos lá. Vou botar aqui. Tem que ser bem fininho assim pra ela ficar crocante. É isso que eu ia falar, ela vai virar tipo um chips, não é não? Isso. Se você colocar ela grossa, só vai torrar por fora e por dentro. Quanto tempo na airfryer leva pra ficar chips, com a textura de chips mesmo? Então, varia de marca de airfryer. Você coloca 20 minutos ali e você pode ficar tirando e olhando. Dá uma olhada, pôr. Vira também. Agora me diz, o damasco vai aonde? Vai no final. Pra dar um quebra, né? Mas ele vai junto com a carne? Vai junto com a carne, no forno. Se vem faltando 5 minutos pra terminar, a gente coloca. Então é o seguinte, agora vocês vão ver ele preparando. Qual carne você usou? Filé mignon. Filé mignon. Filé mignon. É a carne mais nobre, mais gostosa. É, filé mignon acho que é a segunda carne do gado, depois de patinho. Depois de patinho que tem menos gordura, é isso? Isso. Isso aí. O bom é que é dar aula pra gente também, né? O filé mignon não é muito saboroso, mas com alho e com caldinho do queijo. Não, e olha só, ele colocou alho pra caramba. E eu adoro, ele usou pasta de alho mesmo, que é alho puro. Tá aqui, ó, picadinho, descascado, selecionado, um alho orgânico maravilhoso. Que é característica principal do filé, é que ele é macio, mas ele não tem gosto. Aí a gente compensa com alho e com... Então o pessoal vai ver agora, você temperou o filé, enrolou com queijo lac-free, passou alho, sal do malalha, sal vazado. Só. Só? E no decorrer eu vou colocar o damasco e vou botar um pouco de óleo de coco, só pra deixar a carne ressecada. O óleo de coco tá aqui, ó, tá? Porque tá frio hoje, quando tá frio, ele... Eu morro tem dia depois. Daqui a pouco ele dá pra dar uma quebrada. Vamos lá, meu Pedro. Bora. Acelera. 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 E aí, Evelyn, deixa eu perguntar uma coisa pra você, você colocou o damasco depois que deixou o filé dar aquela gratilada, por quê? Na metade do tempo eu coloquei... Ele deu uma queimadinha aqui. É, eu banhei ele no óleo de coco, pra carne ficar tão ressecada. Entendi, mas ele foi feito todo ele no papel laminado? Foi. Não, metade eu abri o papel. Ah, você quanto tempo levou, Evelyn? 20 minutos. 20 minutos. Faltando 3 minutos, eu... Pode puxar. Eu acho que ela tá pronta. Tá pronta. Então pode tirar? Pode puxar. Desliga ali pra mim, por favor. Gente, olha a batata chips que vocês não acreditam que eu fiz aqui. Gente! Doce! Espetáculo! Gente, você tinha... Fantástico! Doce! Deixa eu vir pro lado de cá. Olha aqui. Dá licença que eu viro nas costas pra vocês aí, tá? É... Vamos ver como é que ele tá macio. Tá? Porque filé mignon geralmente é uma carne macia. Enfim. Vamos lá pra gente dar uma... Ae, Evelyn! Ae, Evelyn! Muito bom! Muito bom! Tá bom, 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 tá bom. Vamos lá. Vamos aqui. Júnior! Olha que pratinho. Júnior! Colocou um pouquinho da batata chips. Olha aqui! Olha aqui, cara! Olha aqui, cara! Ó, musiquinha gostosa! Eu vou dar uma coisa pra você. O alho é o que dá todo o sabor especial. Pode ter certeza. O damasco, ele você deixou ele macinho na medida certa. E o filé tá fenomenal, porque o alho... Compensou, né? E o queijo também não dá uma coisa... Gente... Não é temperado. Muito bom. Muito demais. Tá muito boca cheia. Beleza. Yes. Congratulations. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Amei, tá? Agradecer sempre você estar disponível, deixar esse tempo seu... Sei que sua vida é corrida, mas você vai vir atender aqui. Você é uma pessoa que a gente... Nós do programa temos um carinho muito especial por você. E a gente sabe que você se esforça pra poder vir pra cá, pra fazer o programa, pra chegar aqui, dar tempo. É o último, manda o ato pra mim. Tô chegando, hein? Tô chegando. Aí nunca falha. E você sabe que eu desejo você o melhor do mundo, dos seus negócios, da sua vida pessoal. Enfim, tá? Tamo junto, porque deve aí. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a você. Você sabe que é recíproca mesmo. Não tem certeza disso, não, migão? Aqui o Zé fica pequenininho perto dele, tá joia? É, filho coelho. Mandando vir na cozinha. Termina a nossa temporada muito bem com chave de ouro pra vocês. Pessoal, o lance é o seguinte. Antes de terminar o programa, tem clipe e sorteio de convites. Deixa eu falar da Casa X. Você sonha? A gente faz a festa. Olha, tá na hora de vocês aí. O final de ano já chegou. Como fraternizar a sua turminha, a turma dos seus filhos, até mesmo fazer uma festa bem bacana, que é um ambiente climatizado. O tema pode ser da escolha, é livre da escolha de vocês. Enfim, dá uma procurada da minha amiga Cíntia Charita e saibam as vantagens de fazer uma festa bacana na Casa X. Turma, é... A gente vai ter uma festa bem bacana aí. Olha o que a Xs traz pra vocês. O Zoom Box. Um dos grandes projetos de live. Você pediu, a Xs traz e realiza o que você quer. Olha, o Zoom Box é demais. Vocês vão ver um clipe deles agora. Enfim, convite aqui na tela. Dois convites agora. E além disso, Sminaf liberada até 5 da matina. Classificação, 18 anos. Tá joia? Manda um e-mail pra mim. Eu levo duas pessoas agora pra ir pra X curtir o som. Do Zoom Box. Ficam agora com um clipe bacana do Zoom Box. E aí? Ficam agora com um clipe bacana do Zoom Box. Lá não vai fazer uma festa bacana. Ficam agora com um clipe bacana do Zoom Box. Ficam agora com um clipe bacana do Zoom Box. Tchau, tchau.